Olá, boa tarde a todos! Estamos de volta. Vou só dar aqui alguns segundinhos para as pessoas poderem entrar na nossa live. Entrem que eu quero muito a vossa companhia para hoje. Vamos dar aqui início a uma introdução. Sejam muito bem-vindos à segunda talk del Juan Merlame Portugal. O meu nome é Marta Marques e vou estar com vocês nos próximos minutos no nosso espaço de inspiração e conversas da terapia da casa. Para quem não sabe, a terapia da casa divide-se em três grandes temas. A casa confortável, a casa consciente e a casa inspiradora. No dia 28 de outubro tivemos o privilégio de estar com a Rafaela Garces a falar sobre a casa confortável e a Rafaela deu-nos inúmeras dicas e sugestões para organizarmos a nossa casa e também o nosso roupeiro até porque estávamos na passagem de estação do verão para o outono. Portanto, podem ver e rever esse vídeo nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook e Youtube. Hoje estou aqui para falar sobre a casa consciente e, tal como o nome indica, tem tudo a ver com escolhas que nós fazemos conscientes para a nossa casa e que podem impactar verdadeiramente na nossa vida a nível social, ambiental e também emocional. Hoje tenho aqui comigo a Inês, a Inês Viana. A Inês é arquiteta e todos os seus projetos são com foco na sustentabilidade e no impacto positivo. É isso, Inês. Bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada a todos que nos estão aqui a assistir. É isso mesmo. Eu sou formada em arquitetura. Neste momento o meu foco é mesmo esse, é a sustentabilidade e a saúde no ambiente construído, portanto, nos espaços que nós vivenciamos. E é isso nós vamos falar aqui um bocadinho, não é? Sim. E gostava também que nos falasse um bocadinho quais são os modos em que tu trabalhas. Ok, então, eu neste momento eu trabalho em duas vertentes. Portanto, a vertente do meu projeto, que é aquele que estamos aqui, que é com arquitetas, portanto, de que forma é que nós podemos projetar espaços mais saudáveis, mais sustentáveis, mais conscientes e trabalho também com ambientes cooperativos. Portanto, os espaços de escritórios, que são projetos para grupos de pessoas e para empresas. Portanto, trabalhamos assim, que trabalham com estes dois públicos, digamos assim. E o objetivo é sempre criar projetos e espaços mais conscientes, mais saudáveis e alinhados com as pessoas que os utilizam. Sim, mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a nossa casa tem uma grande importância na nossa vida, não só enquanto espaço físico, mas também enquanto espaço emocional. E é mesmo nisso que nós nos queremos focar aqui com o nosso espaço de terapia da casa. Portanto, focarmos muito na casa e naquilo que pode impactar verdadeiramente na nossa vida. Nós lançámos um estudo há uns tempos em que mais de metade das pessoas, portanto, 69% dos portugueses, definiu a casa do amanhã como uma casa mais eficiente e mais sustentável. Portanto, eu acho que cada vez mais as pessoas começam a ter esta consciência de querer mudar um bocadinho o mundo. Eu acho que se começarmos todos por fazer o nosso papel, a coisa corre bem. E, portanto, olha Inês, eu vi o teu Instagram e uma das tuas primeiras publicações deixou-me muito curiosa. E acho que é esta a minha primeira pergunta para ti. O que é uma arquitetura saudável? Uma arquitetura com saúde? Ok, ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, uma arquitetura com saúde, uma arquitetura saudável, é uma arquitetura, portanto, a criação de um espaço, seja ele o espaço da nossa casa, no caso, não é? Seja o espaço do escritório, etc., que promova saúde. Porque, assim, nós podemos achar que os espaços no global não fazem nada, mas fazem. Eles vão estar a fazer duas coisas. Ou vão estar a promover saúde, e vão estar a ser bons para nós, enquanto pessoas que utilizamos esses espaços, ou vão estar a promover doença, não é? Vão estar a gerar alguma coisa no nosso corpo, que depois vai gerar uma doença mais grave. E, muitas das vezes, isso até acontece assim, sem nós darmos conta, sabe? Imagina, nós temos uma alergia, por exemplo, e vamos tentando curar a alergia, até vamos ao médico, aquilo até se dá, e depois voltamos à casa e a alergia volta. E nós não conseguimos perceber porque é que isto acontece. E, muitas das vezes, o problema está na casa mesmo. No ambiente onde nós estamos inseridos. Exatamente. Então, e se nós não curarmos nesse ambiente, nós nunca vamos conseguir curar em nós. Vamos ter sempre esse problema. E como é que tu vês isso, como curar essa doença, por exemplo? Onde é que são esses pontos? O que é que nos podes falar sobre isso? Ou seja, primeiro de tudo é perceber qual é o foco, não é? Onde é que está a vir o problema dentro da casa. E pode haver muitos, e às vezes até pode não ser fácil nós descobrirmos esse foco. Por exemplo, nós nas casas portuguesas costumamos ter muita humidade, não é? Isso gera fungos. Neste já vai ser ali o problema para gerarmos alergias e para gerarmos asma, por exemplo, problemas de asma. Pronto. Isto é o primeiro ponto. O segundo é muito, quando estamos a criar algum espaço, procuramos já materiais que já não vão ser prejudiciais para a nossa saúde. E isso também é possível de fazer. O terceiro, no caso de nós não conseguirmos utilizar materiais saudáveis, no caso de nós não conseguirmos perceber onde é que está o problema, é usarmos mecanismos que diminuam o impacto que aquilo tem em nós, não é? E há formas de o fazer. Pois é, o que tu estás a querer dizer é que a casa onde nós estamos pode muito bem influenciarmos, influenciarmos, ai, desculpa, influenciarmos ao nível emocional e que muitas vezes nos sentimos mal. Não percebemos porquê e, se calhar, a casa onde nós estamos, o sítio onde estamos, não nos está a transmitir essas energias. Isso pode ter a ver, por exemplo, com a luz? Sim, ou seja, neste caso, nós temos as duas vertentes, não é? A vertente física, que era o que eu estava a falar, de gerar, por exemplo, doenças de asma, de alergias, etc. E a vertente emocional, também pode estar a impactar e pode ter a ver muito bem, como tu estás a dizer, e bem com a iluminação. Por exemplo, imagina que tu até trabalhas em casa e a tua iluminação é muito amarela. Tu vais estar a criar um problema, tu não vais conseguir estar concentrada, porque aquela iluminação não é a correta para tu estás a fazer aquelas tarefas. Por isso é que nós, por exemplo, em espaços vitórios, temos, por norma, a iluminação mais branca, porque ela ajuda-nos a concentrar, a manter o foco, não é? Isso é interessante. E isto, às vezes, pequenos detalhes, que nós nem temos tanta sensibilidade, vão estar a ajudar ou a prejudicar a nossa performance durante o dia, a nossa saúde, o nosso bem-estar e tudo mais. Olha, e na comunidade, como é que achas que as nossas escolhas dentro da nossa casa podem impactar a comunidade que nos rodeia? Porque, fim ao cabo, influencia-nos a nós que vivemos lá, mas acabamos por ter um impacto muito positivo ou negativo, dependendo das nossas escolhas, na sociedade também, não é? Sim, porque quando nós pensamos, por exemplo, a cidade, ela é composta de várias casas, por assim dizer, não é? E elas depois vão estar organizadas de uma maneira e muitas vezes o que acontece é que tu tens, tu moras num edifício e tu vais ter, imagina, um jardimzinho à frente que vai acontecer ao teu edifício. Então, tu aí, nesse espaço, já é um espaço que nós chamamos semi-público, portanto, ele é público, mas pertence a uma entidade privada, assim rápido, ele já vai estar a ser parte da comunidade, ou seja, é teu, mas também é da comunidade. Exato. E se nós tratarmos esses espaços na cidade, nós vamos estar a criar espaços mais saudáveis e a criar comunidades mais saudáveis, não é? Porque se eu tiver esta atenção de ter um espaço bem cuidado, um espaço até que, de repente, tenha uma horta, ou seja, eu posso estar ali, conviver, a criar relações sociais, não é? Eu já vou estar aqui a dinamizar também as minhas cidades e a comunidade à volta. Exato. Olha, e há bocadinho falavas da luz e eu lembrei-me de uma coisa. Tu recomendas, acho eu, ou pelo menos eu penso que seja mais recomendável a luz natural. Há bocadinho falavas da luz branca e da luz amarela e, nesta parte da arquitetura, as janelas são muito importantes. Sim, as janelas são muito importantes. A luz natural é muito importante porquê? Claro que nós não vamos deixar que tenha luz artificial, não é? Mas o nosso ritmo, ou seja, o nosso corpo, ele tem um ritmo biológico, não é? Um ritmo circadiano. Quando eu acordo, eu acordo com um tipo de luz, depois eu sei, o meu corpo vai saber que quando a luz está ao meio-dia, que ela é mais intensa, mais branca, que é a altura de eu fazer a digestão, e quando a luz começa a diminuir, ou seja, começa a ficar mais tenue até ficar sem luz, não é? Até ao pôr do sol, ele começa-se a preparar para dormir. Por isso é que é importante nós estarmos em contato com a luz natural. Quando nós temos uma redução do contato com a luz natural e saltamos com o artificial, o nosso corpo não vai conseguir... Nem sequer sabemos a quantas andamos. Exatamente. E então, depois, o que é que acontece? Muitas das vezes temos problemas de sono, insónias e etc., que têm a ver com isso. Com a luz com quem eu tive contato durante o dia. Ou seja, se eu estiver sempre com uma luz muito parecida com a luz do sol ao meio-dia, que é aquela branca dos escritórios, sabe? Sim, sim, sim. Aquela luz mais forte, que normalmente utilizamos, ou nos olhos de entrada, e normalmente utilizamos a luz amarela para sítios mais calmos, por exemplo, para a sala ou para o quarto. E isso é o ideal, porque assim o meu corpo vai estar com uma luz mais teno e ele vai dizer, ok, esta luz é teno, eu sei que me vou começar a preparar para dormir. Se eu estiver sempre para levar com a luz branca, vai-te sempre para achar que, ok, isto é a altura do meio-dia, portanto eu estou bem, não preciso me preparar para dormir. Então depois vamos deitar e vou andar às voltas e não vou conseguir dormir. Olha Inês, e qual é a tua sugestão para pessoas que estão a pensar agora em fazer um projeto e que querem apostar aqui no impacto positivo e na sustentabilidade dentro da sua casa, o que é que tu recomendas que as pessoas tenham em conta na hora de escolher os materiais? Olha, quando nós falamos de materiais, nós temos três questões. Que é a questão da composição do material, ou seja, quais são os ingredientes que o material tem, se eles são ou não saudáveis e depois olhamos para o saudável de duas vertentes, não é? A questão da saúde para nós pessoas e a questão da saúde para o planeta. Portanto, e há uma forma de saber isto, não é? Às vezes pode ser muito complexo, assim, ao meu Deus, como é que eu vou descobrir agora qual é o impacto? Mas existem as declarações de sustentabilidade e as declarações de saúde dos materiais. Portanto, nós podemos procurar por elas e saber qual é o impacto que aquele material vai ter, por exemplo. Mas, por exemplo, em materiais de construção, eu não sei se hoje em dia já há materiais que sejam mais sustentáveis do que outros. Sim. Sim, tu tens tudo desde o momento em que estás a pensar fazer uma casa de origem, portanto, nome, não é? Desde as paredes, as fundações e etc. Até à parte em que estás a fazer só uma alteração de uma decoração dentro do espaço. Todos estes materiais já começam a aparecer. Claro que o mercado português, se calhar, ainda é um bocado pequeno, mas já começas a ver muita coisa, que têm estas certificações e que são materiais mais conscientes e mais saudáveis, sem dúvida. Sim, no Rua Merlé nós também, por acaso, começámos a desenvolver a gama ecológica e temos bastantes materiais, como tintas, que já têm mais materiais biodegradáveis, portanto, já não fazem tanto mal nem a nós, nem ao planeta. Daí a minha pergunta, não sei se materiais mesmo de construção, se já há alguma coisa, por exemplo, tijolos ou areias, há alguma coisa que possamos recomendar às pessoas? Ou seja, já que vão começar o projeto de construção do zero? Sim. Por exemplo, já tens muitas, já há muitos textos, não é, até de materiais que são feitos de plásticos reciclados, ok? Materiais que são feitos de materiais de demolição, ou seja, nós vamos buscar materiais que já foram utilizados em demolição, chama-se mesmo assim, ok? Por exemplo, madeiras de demolição, é mesmo este o nome. Isso, é ótimo. Eu acho que, apesar de estarmos cada vez mais preocupados com o planeta e com o estilo de vida que cada um de nós tem, ainda há muita falta de informação em relação, por exemplo, a esses materiais. Concordas? Sim, sim. Infelizmente concordo. Já começas a ver, há pela plataforma já que tem, por exemplo, listagens de materiais, mesmo desses cartonados que já são sustentáveis, isolamentos que são, mas ainda é difícil ele encontrar essa informação, eu concordo contigo, especialmente cá e, por exemplo, em português, não é? Às vezes fica complexo, assim, eu quero fazer uma casa sustentável, mas como é que eu faço isto, não é? Onde é que eu vou buscar esses materiais, onde é que eu vou buscar essa informação? Ainda temos aqui um caminho para fazer, mas acho que já estamos a fazer, não é? Da mesma forma que você já tem gamas, assim, pensadas com este intuito, não é? Já se começa a ver mais, sem dúvida. Sim, e eu acho que também depende muito do tipo de habitação, porque se morarmos num apartamento, se calhar dificulta aqui um bocadinho mais as nossas escolhas. Se morarmos, por exemplo, numa vivenda, podemos ter painéis solares, podemos ter bombas de calor e, às vezes, num apartamento também não é fácil termos esse tipo de equipamentos. Depende, há apartamentos que têm a possibilidade de tu teres na cobertura, não é? É do edifício, mas tu consegues ter os painéis, por exemplo, solares, não é? Consegues fazer isso, mesmo que seja só para o teu apartamento. Já te permitem fazer isso, eles já foram tentados para isso, sim. Se calhar os mais antigos não, não é? Só que também temos que pensar, se calhar o mais antigo não me permite ter um painel solar, no entanto, ele já tem um período de vida muito maior. Portanto, se eu for aproveitar esse espaço que já existe e melhorá-lo, eu vou ter um impacto menor do que se eu for construir uma coisa nova. Ok. Olha, e as madeiras na nossa casa? Eu vi também no teu Instagram, tu tens, assim, muitas fotografias dentro de casa com grandes anelões e madeira e plantas. A madeira também traz, assim, saúde na arquitetura. Sim, ou seja, basicamente tudo o que é relacionado com a natureza é benefício para nós. Porquê? Porque nós temos uma conexão muito grande, é o nosso habitat, não é? O nosso habitat natural é lá, é para os elementos naturais. E então, quando nós estamos em contato com plantas, em contato com madeiras, tudo que é mais texturado, tem um impacto muito mais positivo, ou seja, nós vamos nos sentir mais felizes, mais tranquilos, às vezes também não percebemos porquê, mas é das plantas estarem ali, é dos tons de madeira estarem ali, porque é mais aconchegante também, por assim dizer, não é? Acaba por nos trazer aquele cantinho, não é tão frio. Sim. Mesmo as cores também têm, as cores que nós escolhemos também vão ter informações diferentes. Sim. E quanto às cores, o que é que tu podes sugerir? Qual é a diferença de eu escolher uma cor escura para escolher, assim, uma cor clarinha? Olha, tu tens a questão de abrir ou fechar o espaço, não é? Claro, as cores escuras vão pôr o espaço mais pequeno, as cores claras ou branco vão abrir mais espaço. Mas, para além disso, ainda tens a questão da psicologia, que existe, não é? Uma psicologia das cores, que já foi estudada e que é muito utilizada até no marketing, e que nos diz, por exemplo, eu vou agora falar de uma forma muito geral, mas que o verde é muito mais ligado para a natureza, nós respeitamos muito mais a natureza, o azul é muito mais calmante e por isso é que eles utilizam o azul nas áreas hospitalares, porque é uma cor que traz mais calma, mais tranquilidade. Agora, claro, que isto é muito pessoal, não é? Imagina que tu me diz assim, ah, Inês, eu nem tenho uma experiência muito boa com o azul, então isso não vai ser bom para ti. Depois isso também já depende muito da pessoa, não é? E do cotidiano. Exatamente. Olha, e para pessoas que querem começar agora e que não vão fazer uma obra de construção, mas assim pequenos gestos que nós possamos fazer e que já mudamos, que já tentamos pelo menos mudar alguma coisa e ir de encontro com aquilo que achamos realmente importante neste momento. Qual é a tua sugestão? Assim, dicas. Olha, dicas é a questão da ventilação, portanto, todos temos janelas em casa, é abrir, deixar a luz entrar e deixar o ar também novo entrar. É nós utilizarmos iluminação adequada e LED, não é? Porque vai ter um impacto menor também, é muito mais sustentável. Pronto, para casa... As lâmpadas LED, não é? Lâmpadas LED, sim, sim, lâmpadas LED. Para casa é sempre menor, temos tons mais amarelos, mas imagina, hoje em dia temos muitas pessoas em home office, não é? Então, se calhar nessas zonas eu não vou ter uma luz amarela, eu vou ter que ter uma branca para quando eu estou a trabalhar ali, ok? Também depende muito do trabalho que eu estou a fazer no espaço. Depois, podemos fazer cores, não é? É muito fácil nós pintarmos uma parede, portanto, podemos optar também por ir por aí, dar uma refrescadela, digamos assim, através das cores. Fazer a reciclagem, isso acho que a maioria das pessoas já faz também, não é? Também aproveitar a água das chuvas. Era isso que eu ia dizer, era aproveitar a água das chuvas, aproveitar a água de banhos, podemos utilizar, por exemplo, na sanita, também podemos fazer isso. Como é que podemos fazer isso? Olha, podes fazer, arranjar um balde, das duas uma, se tomares um dos e conseguiste ter uma banheira a reter a água ali, podes utilizar e depois utilizas um balde. Se não conseguiste, sabes quando nós aquecemos a água, deitamos ali, estamos ali um bocado de tempo assim com a água fria, não é? Correr até aquecer. Se nós essa água, às vezes deixamos ir pela banheira abaixo, puxemos dentro de um da rafão assim, quanto aquecer, também é uma boa que eu posso utilizar, não é? Para muitas coisas. Podemos também ter uma coisa que já se começa a falar muito, que é as composteiras em casa, ou seja, em vez de eu pôr o meu lixo orgânico, não é? As batatas, a fruta, tudo aquilo que eu ponho fora, em vez de pôr para o lixo, pôr numa composteira. As cascas, não é? Depois que estava a utilizar numa horta, as cascas. As cascas, cascas de legumes, cascas de frutas, tudo aquilo até às vezes, pronto, fruta que se possa estragar, legumes que se possa estragar, em vez de pôr para o lixo, pôr-nos numa composteira e de repente até utilizarmos depois isso numa horta, podemos ter ou no prédio ou na nossa varanda, etc. Também já há muitas soluções. Portanto, na realidade há muita coisa. Os filtros, os filtros nas torneiras, agora lembrei-me porque também temos em loja e lembrei-me que também há uns filtros que podemos... para reduzir a água, por exemplo, utilizar as garrafinhas de filtragem de água em vez de utilizar água engarrafada. Pois, exato. Começámos a ter uma garrafa mais resistente em vez das garrafas de plástico. Sim, em vez das garrafas de plástico. De repente até, como podemos reduzir, imaginar a descarga do autocolismo, às vezes é muita água, desnecessariamente. Se nós pusemos uma garrafa cheia de água dentro do autocolismo, aquilo vai encher menos água e vai ser na mesma suficiente para fazer a descarga, por exemplo. Boa, só dicas fantásticas para as pessoas começarem aqui a mudar um bocadinho o mundo. Olha, nós abrimos... É, há muitas coisas que nós achamos que não dá, mas dá. Está a fazer. Não tem mal disso. Sim, são pequenas coisas que acho que nos cabe a todos e que acaba por impactar muito positivamente na nossa comunidade. Nós abrimos uma caixa de questões no Instagram, em que as pessoas podiam fazer todas as perguntas que quisessem e a mais frequente tinha a ver com o investimento neste tipo de projeto. Qual é a tua sugestão? Achas que fica muito mais caro tentarmos fazer um projeto sustentável do que outro projeto mais tradicional? Essa é uma pergunta muito comum e, na realidade, ela não tem uma resposta muito concreta, porque um projeto vai depender de muita coisa, não é? Ou seja, vai depender onde é que eu estou a fazer o projeto, quais são os materiais que eu estou a utilizar, qual é a área. Portanto, há aqui muita coisa que vai estar a impactar o preço do projeto. Até não posso estar aqui a dizer, até seria mal da minha parte fazê-lo, porque as pessoas vão ficar com uma ideia errada. Agora, é assim, nós temos que pensar que, apesar do investimento monetário maior ser na altura do projeto em si, seja ele sustentável ou não, vai haver um investimento, o edifício vai durar muito mais tempo, não é? Nós temos o edifício a durar 50, 60, 100 anos. Portanto, se nós pensarmos a longo prazo, mesmo que o investimento na sustentabilidade seja maior, que pode não sê-lo, ele a longo prazo vai ser muito menor. Porquê? Porque eu vou ter mesmo a manutenção do edifício, não é? Vamos conseguir poupar muito mais também, não é? Vou conseguir poupar muito mais ao longo do tempo, em faturas de energia, faturas de água. Portanto, há uma série de coisas que vai reduzir ao longo do tempo do que se eu tiver um edifício dito tradicional, não é? A questão agora aqui é, se nós já temos uma casa, nós não precisamos estar a pensar em fazer algo mais sustentável, é cuidar daquilo que temos, porque a maior sustentabilidade de todas é utilizar o que nós temos. Sim, sim. Aproveitar aquilo que temos para conseguirmos pôr essas coisas todas em prática. Sim. Eu acho que é aquele investimento a longo prazo. Eu lembro-me logo das placas, de mudar de uma placa de vitrocerâmica para uma placa de indução. Normalmente as pessoas acham que é muito mais cara, mas realmente é um investimento a longo prazo, porque depois que a placa de indução vão conseguir poupar mais tarde. Exatamente, é isso, não é? Até alguns eletrodomésticos. Sim. Eu vou estar a investir um bocadinho mais para comprar eletrodomésticos que têm uma categoria energética muito maior, se calhar. No entanto, ele a longo prazo vai reduzir imenso a conta da luz, imagina. Por exemplo, olha, dou-te um exemplo. Lá em casa nós estávamos a pagar um absurdo de luz, não é? É mais de 100 euros de luz. Nós trocamos de frigorífico com um frigorífico com uma eficiência maior, baixamos logo 30 euros. É muito dinheiro ao fim do mês. Quais são os eletrodomésticos que aconselhavas para começarem a ter uma maior poupança? É sim. Aconselhar basicamente é perante a necessidade. Portanto, se eu tiver uma coisa que está a funcionar bem, não vamos pôr fora e trocar. Agora, imagina que o frigorífico está a começar a funcionar mal, ou eu até percebo, não é? Eu posso fazer o texto, não é? Quer ver? Por exemplo, eu tiro uma foto de manhã à contagem da luz, desligo o frigorífico e vejo durante o dia qual é o que é que faz. E no dia seguinte faço o mesmo, mas com o frigorífico ligado. Se eu perceber que há ali uma diferença muito grande, eu posso estar com um problema no frigorífico, não é? O primeiro momento é ver se dá para arranjar. Se não dá para arranjar, é tentar arranjar um frigorífico com eficiência a mais, a mais, mais, como nós conhecemos, não é? Nas tabelas, que já de certeza que vai reduzir. Mas a questão aqui, e quando nós falamos em sustentabilidade, é sempre tentar aproveitar o que temos, reparar o que temos e só no final da cadeia é que eu vou comprar um. Certo. E as janelas também é outro ponto muito importante, não é? Até porque agora com os imóveis, quando vamos comprar um imóvel, é muito importante a certificação energética e tudo isto que acabámos de falar agora também acaba por influenciar. Sim, por exemplo, às vezes faz sentido investir. em trocar janelas, como as janelas são melhores, ou duplas, etc. Não é? E até de repente, por exemplo, uma coisa que nós podemos fazer também é caixas de ar à volta das janelas, que podem ser feitas com gesso cartonado e que vão reduzir a entrada da área de casa. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eu necessite... Só temos, desculpa interromper-te, só temos a solução do gesso cartonado para fazer esse isolamento. É o ideal. É o ideal. Porque é o que vai ficar mais fácil e mais barato. Ok. Pode continuar, desculpa. Não tem mal. Imagina, eu tenho a janela, não é? E tenho aqui a parede para baixo. Se eu fizer aqui uma caixa, troco as janelas por janelas mais eficientes. O que é que isso vai fazer? Até posso estar a fazer um investimento maior aqui, mas depois, a longo prazo, na climatização da casa, eu vou reduzir o meu investimento. Porque a casa automaticamente não vai ser tão fria nem tão pequena. Sim, o que acontece muito é que normalmente as pessoas têm as janelas de alumínio e trocam para as janelas em PVC e isso já vai aumentar bastante a certificação energética do nosso apartamento. Sim. Olha, e fora as janelas, o que é que devemos ter assim mais em conta se quisermos aumentar a nossa certificação energética do imóvel? Estás à vontade? Estás à vontade. Se quiseres beber um bocadinho de água. Ok. Está? Desculpa. Entra. Janelas, iluminação. Janelas, iluminação. Estou a ficar sem cordas bocadas. Não faz mal, Ines. Recupera, bebe uma aguinha, respira. É isso que na minha terra chama-se ir para o bote. Não, é que é tudo ruim. Ok, então, estamos a falar. Janelas, é preciso ter atenção às janelas. À iluminação, não é? Trocar aos poucos, quando a iluminação vai ficando fundida, ou seja, trocamos por iluminação leve. A questão da climatização, que nós começamos a ver muito, que é, por exemplo, agora está a chegar o inverno. Já está a voltar. Já está a voltar. Já está a melhorar. Agora está começando a chegar o inverno, não é? As casas vão ficar muito frias. O que é que nós fazemos? Vamos pôr aquecedores a funcionar. O problema dos aquecedores é que aquilo, à partida, para ser um aquecedor, vai ser algo que não vai ser propriamente eficiente. Portanto, como é que há muitos aquecedores que funcionam? É a iluminação que não é eficiente. Pronto, eu não vou estar aqui a dispersar muito no tema, porque senão é um bocado tão importante. Não, isso é tudo importante. Mas se nós conseguirmos ir buscar soluções de aquecimento, se é mesmo necessário, soluções de aquecimento que sejam menos impactantes, é muito melhor para nós, não é? Pode ser um investimento um bocadinho maior a nível monetário, mas se calhar, depois, mesmo para a nossa saúde, porque, por exemplo, o aquecedor, ele vai queimar o ar, não é? Então não vai ser um ar saudável para eu respirar. E se eu estou dentro de uma casa em que está com o ar queimado e depois eu nem abro a janela porque tenho medo que o frio entre... Pois. Então vai ser um ciclo vicioso. Então eu tenho que ter também atenção qual é a fonte de climatização que eu vou ter em casa, ok? Por exemplo, se calhar vai ser muito melhor eu ter um aquecimento a pallet. Pois, eu ia perguntar isso. É isso mesmo. Não é? Agora, claro, cada solução é uma solução. Depois vai depender qual é a área da casa que eu tenho. Então, por isso é que é importante sempre falar com o especialista para eles aconselharem da melhor forma. No caso dos pellets, eu acho que as pessoas ainda estão muito presas ao tradicional do género. A lareira à lenha funciona muito melhor do que com pellets ou aquece menos, não sei. Tu concordas que as pessoas têm ainda essa visão? Ainda é um bocado... Acho que quando entramos assim, é um bocado mais difícil de entrar. Mas quando estamos a ver aquilo que realmente funciona e até é melhor e se calhar até fica mais barato, as pessoas começam a mudar. Agora, é aquele processo de transição, não é? Às vezes é um bocado mais demorado, mas faz parte. É isso. Olha, Inês, estamos aqui nos minutinhos finais. Assim, há alguma coisa importante que tu queiras mesmo passar para as pessoas que nos estão a ver e que tenha faltado falarmos? Sim, é sempre importante ter esta consciência. Ou seja, nós vamos ter muitas influências externas, há muita coisa à venda, há muitas pessoas a comprar coisas e que nós vemos até nas redes sociais. Então, é pensar sempre o que é que serve para mim. Qual é o tipo de casa que eu tenho, o que é que eu realmente preciso e aconselhar-me com o especialista. Este é o primeiro ponto. Ou seja, é não comprar simplesmente porque alguém comprou. É perceber o que é que funciona para mim. O que é que faz sentido. E isso depois vai para todo o lado, não é? É a nível dos materiais. Ok, que material é que eu preciso? Isso é este que eu preciso? Qual destes é que é o mais sustentável e mais saudável? E aí posso ir buscar as certificações, por exemplo. iluminação, qual é a iluminação mais sustentável e qual é que eu preciso, qual é a cor que eu preciso para a tarefa que eu vou fazer? Eu ia te perguntar, desculpa, também tem muito a ver com o sítio onde nós moramos, não é? Se é um espaço mais úmido, se moramos perto do mar, se moramos num espaço mais checo, com muita luz, muito sol ou mais nebulosidade. Isso tudo influencia? E isso tudo influencia, e por exemplo, mesmo a orientação, não é? As nossas casas têm uma orientação solar. Se eu tiver uma casa virada à norte, eu vou ter uma casa muito mais fria, muito mais úmida e com muito menos luz. Enquanto que se eu tiver uma casa orientada à sul, eu vou ter uma casa muito mais quente, com muito mais luz e com muito menos umidade, porque eu vou ter muito mais sol em CD. Então eu tenho que conhecer aquilo que tenho, não é? Aquilo que tenho, aquilo que necessito para eu depois fazer as minhas escolhas. Quando temos assim a casa virada à norte, o que é que podemos fazer para conseguirmos assim mais luz? Só mesmo com as lâmpadas? E neste caso lâmpadas LED, não é? Como referiste há bocadinho. Sim, assim, o ideal é que nós tentámos sempre fugir um bocadinho às casas viradas, com janelas viradas à norte. Agora, quando não é possível, não é possível, e aí é tentar trazer iluminação, até que, por exemplo, nem existe, não sei se vocês têm, mas existe iluminação chamada circadiana, que faz o ritmo do sol. Ou seja, ela vai mudando ao longo do dia, como o sol muda a cor. Ah, isso é brotão! Como é que isso funciona? Sim, basicamente ela consegue medir, através da medição da luz solar exterior, com um sensorzinho, acho que há uns também devem ser através do horário, e ela sabe, de dia, que tem que ter uma tonalidade, que vai mudando até à noite. É uma espécie de um candeiro que se vai movendo, dentro da casa? Ele não move, a luz é que move, não é? É como se tivesse, tipo, uma luz, de repente está branca e ela, ao longo do dia, vai mudando e só se solta. Ah, ok, boa! Tipo, a luz vai mudando de cor. Isso é muito interessante. Realmente, é o que eu digo, eu acho que há muitos materiais que já nos ajudam, que já nos ajudam e que ainda há alguma falta de informação e algumas empresas também que investem mais do que outras, não é? E que dão a conhecer mais os produtos. Sim, sim. Há muita coisa a perceber, depois também nós pararmos um bocadinho e investigarmos, a percebermos, e era o que eu estava a dizer há bocado, o que é que eu preciso, onde é que eu posso procurar alguém que me ajude, por exemplo, onde é que eu posso procurar sobre isso e depois, então, fazer a melhor escolha. Mesmo a nível, isto é para tudo, iluminação, cores, aquecimentos, frigoríficos, todo o tipo de soluções para dentro da casa. E, neste caso, se as pessoas quiserem procurar algum especialista, a quem é que elas devem recorrer? Olha, depende do que estamos a falar, não é? Por exemplo, se queres alguém para fazer a casa ou a decoração e etc., devem ir aos arquitetos ou designers de interiores. Estamos a falar da iluminação, por exemplo, se precisam de fazer um projeto de iluminação, têm que ir ao engenheiro. Mas se a questão é trocar a iluminação por iluminação leve ou por tipos de cores, se calhar basta ir, por exemplo, com a Merlin e pediram um dos vossos funcionários que os ajude na melhor escolha, não é? Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Pois, depende também das áreas. Na construção, materiais de construção que sejam mais ecológicos, na decoração as tintas também que tenham materiais mais biodegradáveis, mais neste sentido, não é? Há várias áreas onde aqui a sustentabilidade e o impacto positivo tocam e acho que temos que ter atenção nelas todas. Sim, sim. Mas sem entrar em pânico. Porque são realmente muitas áreas e às vezes o que acontece é as pessoas ficarem muito confusas e estão a dizer, ok, não sei por onde começar. Não, é de gente, estou com a ideia de pintar o meu quarto de outra cor. Então, se calhar, se a minha ideia já ir a pintar o quarto, eu vou procurar uma tinta que seja a base a causa, que tenha um impacto menor, seja em nós, seja nas pessoas, porque depois vou estar a respirar aquela tinta. Portanto, pequenos passos, consequentemente as nossas necessidades também e possibilidades. Exato. É um bocadinho olharmos para nós, para o sítio onde vivemos e naquilo que podemos construir dentro da nossa própria casa, não é, Inês? Exatamente. Isso mesmo. Inês, muito obrigada. Gostei muito de falar contigo. Acho que falámos aqui de coisas muito importantes. Falámos, no geral, de uma obra, de um projeto que vai iniciar e o que é que podemos fazer e no que é que nos podemos focar e para pessoas que não vão fazer um projeto, mas que querem realmente começar a mudar os seus hábitos e a tornar tudo num lugar melhor. Obrigada, Inês. Obrigada. Obrigada também. Foi um gosto estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado a acompanhar-nos. Espero que tenham gostado desta talk aqui com a nossa terapeuta da casa, acho que posso chamar uma terapeuta da casa, a arquiteta Inês Viana. Muito obrigada mais uma vez por terem estado desse lado e até à próxima talk.